Manhã de quinta-feira, estamos na tradicional Feirinha Livre do município de Urbano Santos e aqui o feirante, o seu Antônio Henrique. Há quanto tempo já trabalha aqui Urbano Santos na feirinha? Desde o prefeito Binadab. Faz tempo. Então passou pelo ex-prefeito da Binadab, ex-prefeito Aldenia Santana, ex-prefeito Iracema Vale e agora no atual mandato do prefeito Clemilton Barros. Tem história pra contar, pelo visto. Olha, eu, desde quando eu trabalhei aqui, quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente começava a vender 5 horas da manhã. Por não ser, falhava as coisas e era vendendo e vendendo. Hoje a venda tá mais pouca porque a concorrência é muito grande, mas eu vendo muito porque eu faço muito com certo de panela, de liquidificador, restauro o copo de liquidificador, restauro o grelha e faço troca, troco um liquidificador queimado num que tá funcionando, eu faço tudo. E se o cabo da panela, da frigideira, quebrar, faz a troca? Troco. Agora tem algumas coisas, tem alguns que eu não troco porque a vez não vale a pena. O alumínio é muito popular e um cabo, 10 reais, um alumínio muito popular não vale a pena a pessoa botar, né? Mas sendo uma frigideira que o valor dela é 30, 40, 50 reais, vale a pena botar um cabo de 10 reais. O que é que mais sai aqui? De tudo sai um pouco. O que mais sai mesmo é com certo. Com certo de panela, liquidificador, peça de fogão, de tudo sai um pouco, de tudo vende. E peça de fogão eu vendo muito porque eu meio que fabrico. Eu tenho as matrizes, eu tenho a metalúrgica, eu fabrico o grelha, eu restauro o grelha, faço a troca da grelha nova numa usada que não presta mais os terminal que nem essa e dou uma nova e recebo. Cada uma no valor de 10 reais. Um par custou 80, a pessoa só vai pagar 60, leva duas pra casa 60. 20 reais já ajuda, é melhor do que jogar no lixo, né? Aí faz o restauramento e volta pro mercado de novo. Aí ela volta pro mercado, ela já volta com o preço bem baixo, ela já volta a 25 reais a unidade, é uma diferença muito grande. Não é pra economizar bastante. Agora eu quero saber o seguinte, é melhor a feirinha de Urbano Santos, seu Benedito... Todas as duas são legalzinhas, todas as duas. Já foi melhor uns anos atrás, mas aí volta a ser bom de novo. Agora tem aqui uma base de alumínio, isso aqui bota no fogão... Pra levantar, pra não... Porque tem mulher que gosta de fogo alto, né? E tem mulher que não abaixa o fogo, né? Não tem... Não tem um mundo que faça ela abaixar o fogo, então ela colocar isso aqui e o fogo tem que ficar baixo. Do fogão. Do fogão, né? Então isso aqui é ótimo. Ele é uma figura, simpatia pura. Da onde é que vem esse carisma aí? Lá do Piauí, Teresina. Guerra do humorista Whindersson Nunes. Pois é, eu sou do Piauí, lá da Primavera. Tá explicado, viu? Tá explicado, não tem resenha comigo não, viu? Agora eu não gosto de que é? É de resenha, isso aqui tá caro. Porque não tem nada caro. O que existe é pouco dinheiro, tá? Eu não aceito esse negócio de tá caro. Aí tem panela de pressão. Olha aqui o tamanho dessa colher aqui. Colher de madeira. Colher de madeira, o que mais? Eu vou comprar essa colher pra dar no meu marido, minha amiga, minha mulher me dá outra coisa. Não é isso aí, não. Colher de madeira, não, viu? O cara já tá brabo. A mulher vai comprar colher pra dar no cara, não. Mas a minha mãe me dá outra coisa. Aí eu fico mansinho, viu? Mansinho, mansinho. Mansinho, mansinho. Cordeirinho. Não, mas acaba toda raiva, viu? Acaba todo nervosismo, viu? E o mais tá tudo bem, que Deus abençoe nós, viu? E vamos na luta. Tá aí, simpatia aqui do seu Antônio Henrique. É, tá aí, bota essa cola, meu filho. Atendendo aqui a gente muito bem com esse carisma, esse sorrisão aqui estampado no rosto. Eu gosto de rezer. É uma verdadeira figura. Piauiense. Quantos anos? Oh, 61. 61. 61 anos. 61, dia 12 de março. 61, dia 12 de março. Todo dia eu aprendo mais, viu? Quem é que manda na sua casa? É o senhor ou é a mulher? Já que o senhor disse que fica mansinho quando tá lá. Quem manda lá em casa é a mulher. Eu não mando em nada. Porque não adianta eu falar alto lá não, porque aí eu perdo tudo, né? É melhor eu deixar ela falar mesmo, viu? Se falar muito alto, perde até a mulher. Se eu falar alto, meu irmão, eu perdo tudo, não ganho nada. Então é melhor ela resolver e ela resolve tudo numa boa. E no final só dá nós dois. Só love. Oh, diga aí. Bom demais, senhor. E eu vou lhe falar. Tem mulher que casa e se acaba. A minha mulher tem 42 anos. Parece uma menina de 10 anos. Não tem barriga e nem tem... Não tem, como é que dá aquele... Berruga na bunda, minha mulher não tem. E nem aqueles caroços no bucho, minha mulher não tem. É uma figura. Tá aí, falamos aqui com o senhor Antônio Henrique. Agradecendo aqui a entrevista. E o homem gosta de falar. Minha mulher já pariu, não sei quanto menina. Nem tem berruga na barriga e nem na bunda. Parece uma menina de 10 anos. Só o Pitel. Mas, meu amigo... Não pode... Banho, eu posso estar morto de cansado, mas tomei banho. Quando eu vejo, não tem jeito. Ganhei, ganhei, viu? E mulher tem que andar no salto e bem arrumada. Porque, meu amigo... Meu amigo... Como é que eu tenho minha mulher e não vou zelar da minha mulher, meu amigo? Eu tenho que zelar da minha mulher, meu amigo. Você é doido? Tem que andar no salto, minha mulher. Eu trabalho pra ela, não trabalho pra ninguém. Eu trabalho pra minha mulher. É outro nível. E agora? Eu tenho sete filhos e não crio nenhum neto. Eu me orgulho. Eu não tenho nenhum neto. Eu tenho bisneto, mas eu nunca o neto... Nunca o neto fez foar na minha casa de mamãe pra meio dia. É da casa da mãe dele e do pai dele. Porque... Nunca fez o quê? Nunca fez foar lá em casa, neto. Porque neto não respeita... Eu não respeito avô, não. Não respeito de jeito nenhum. E aí, graças a Deus, até hoje... Eu tenho bisneto e nunca criei um neto. E eu acho que não vou criar, não. Porque neto de 22 anos não dá pra me criar mais, dá? Aí tem uns que ficam com o negócio, safia a casa. Não, minha filha, fica aqui nesse quartinho. Não, minha filha, vai embora porque... É aí... Era só você. Agora pra arrumar mais outro, não. Vai embora, vai embora, vai embora. E aí, tudo certo. Tudo bem casado e tudo são trabalhadores. Os maridos são trabalhadores. As meninas, tudo é trabalhadeira. Mas não gostam de resenha. Se o caboclo lá bestar, o couro come também, viu? Ele é danado. E agora sim, vamos finalizar a reportagem. Agradecendo aqui, seu Antônio Henrique, pela entrevista e pela simpatia. E as duas coisas que saem erradas cortam, viu? E o homem fala, o homem fala, o homem gosta. Corta, viu? Diz que é pra cortar, se há alguma coisa errada. É isso aí, pessoal. Finalizando essa reportagem aqui, direto da tradicional Feirinha Livre do município de Romano Santos. Não esqueça de se inscrever no canal. Seu joinha, seu like. São importantes para o crescimento da nossa reportagem, do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo encontro.